Boa noite a todos. Começamos mais um seminário da Esfala de Informática e Computação. Essa é uma iniciativa do PPC, que é em associação com a EIC do Cepete RJ. Bom, hoje temos como palestrante Lucas Giste, que falará sobre análise de concepto drift aplicado à classificação do atraso de voos comerciais. Um rápido resumo. Em ambiente de aprendizado de máquina em tempo real, a mudança das relações entre as variáveis pode impactar diretamente no resultado das predições. Esse fenômeno é conhecido como concepto drift. O trabalho que será apresentado analisou diversas estratégias para lidar com o concepto drift em classificadores de atraso de voos comerciais no Brasil. Vou também aqui, no caso, fazer uma rápida apresentação aqui no caso do Lucas. Bom, ele é certificado na Shape desde 2021, iniciando agora, no caso, exatamente. E também foi certificado na Tata Consultancy Services de 2019 a 2021. Ele é aluno de mestrado, no caso, do PPCIC. Também, exatamente, é mestre em ciências do exercício e do esporte pela UERJ, concluindo, exatamente, em 2019, seu mestrado e seu outro mestrado. E coordenando, exatamente, no caso, o Centro de Informática e de Apoio Metodológico de 2016 a 2017 das categorias de base do Fluminense Futebol Club. Atualmente, sua pesquisa tem foco nos temas de análise do concepto drift aplicado com a situação de atraso de voos comerciais, um trabalho sobre o qual ele fala hoje. Predição de valores de compra e recomendação de ações na Bolsa de Valores. Previsão de lesões no futebol. E sensibilidade aplicada ao futebol. Bom, boa noite, Lucas. Fica à vontade. Para iniciar sua palestra, a palavra está com você. Obrigado pela orientação. Então, vamos dar início. Espero que essas informações das passagens sejam úteis para todo mundo que está vendo. E perguntas podem ser diadas a qualquer momento. A gente vai tentar responder tudo. E é isso, vamos lá. Primeira coisa, essa basicamente é a minha dissertação. minha dissertação, foi minha dissertação do mestrado, esse mestrado agora é do TPSIC. Então, ela basicamente versa sobre análise do concepto drift aplicada à classificação de atraso de voos comerciais. Basicamente, esse seria um sumário do que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai passar para alguns conceitos importantes aqui. Falar de algumas aplicações, como esses conceitos podem ser aplicados dentro de algumas áreas. e depois falar da metodologia que foi utilizada nos trabalhos dos resultados, que foi utilizada nesse trabalho especificamente. Então, por que é importante esse tema? Então, vamos pensar... Primeiro, a gente precisa entender o que seria um ambiente não estacionário, um ambiente instável. Então, basicamente, a gente tem aqui uma série temporal que seria o valor do dólar. Então, a gente tem aqui uma série temporal desde julho de 2020 até julho de 2021. E a gente vê que o valor do dólar varia muito, de forma bastante aleatória dentro desse período. E, assim, é... Por mais que a gente aprenda, daí até, se a gente pegar um ser humano qualquer, ou alguém, um analista muito bom, e pedir para ele tentar prever esse tipo de dado, é algo extremamente difícil, especialmente em momentos curtos, como pensando em day trade, e swing trade de... assim, de dias de diferença. Swing trade seria quando você compra e vende uma ação com mais de um dia de diferença entre a compra e a venda. Então, assim, isso é um padrão extremamente difícil de ser entendido e aprendido. Por quê? Justamente porque a série temporal tem um comportamento bastante aleatório. Então, se eu treinar um modelo aqui, ou se eu, como pessoa, como analista, tentar entender o que aconteceu nos dados nesse momento aqui, nesses dois meses, em julho e agosto, por exemplo, em julho e agosto, eu vou me basear neles para tentar prever os próximos meses, provavelmente eu vou ter um resultado muito ruim, porque os dados que estão aqui são extremamente diferentes do que estão aqui, do que estão aqui, e até do que estão logo nos próximos meses, né? Eles comportam bastante diferente de todos os outros. Então, assim, é necessário que exista algum tipo de adaptação a essas modificações. E é basicamente isso que é, para isso que existe o estudo concebido drístico. Então, basicamente, a gente vai entender essas modificações e tentar fazer com que um modelo, um modelo de aprendizado ou um sistema se adapte a essas modificações. O que a gente tem é outro caso importante também. Então, isso aqui é basicamente também a área que hoje em dia eu trabalho. Na verdade, hoje eu trabalho com modelos de fazer previsão de fazer manutenção preditiva baseada na detecção de anomalias. Então, a gente trabalha com dados de sensores da mesma forma. Então, a gente pega, nesse caso aqui, a gente tem dados de sensores de umidade e temperatura, que são basicamente utilizados para previsão de clima. E a gente vê também que existe uma modificação muito grande. Então, caso eu treine um modelo para prever uma temperatura futura somente com esses dados aqui, eu vou ter um desempenho muito ruim conforme ele vai saindo de perto aqui. Conforme a gente vai mudando, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem uma mudança da média muito grande, então, vendo que os valores vão aumentando muito. Se eu quiser prever a próxima, os próximos temperaturas com esses dados aqui, vai ter um momento que logo depois de treinar o modelo, esse modelo vai começar a ter um erro muito grande e vai passar a ser inútil em algum momento. Então, basicamente, esse é outro exemplo de mudanças importantes na distribuição dos dados que vão impactar diretamente o modelo de utilização de máquina. Então, o estudo de conceito triste, a gente já entra no conceito, ele existe exatamente para isso, para que se defina bem o que é uma mudança de conceito e para que a gente tenha abordagens diretas para melhorar o desempenho do modelo para o futuro, baseado nesses drifts. Entendendo que já houve um drift. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o de ambientes não estacionários. Então, a gente, basicamente, são ambientes que as modificações na distribuição dos dados são constantes com o tempo. Então, elas são dependentes do tempo. Então, basicamente aqui, a gente tem alguns exemplos bem básicos de mudanças dependentes do tempo. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma média aumentando conforme o tempo passa. Nesse caso aqui, a gente tem uma variância que muda bastante. Então, a gente vê que ela aumenta e depois diminui novamente com o tempo. Nesse caso aqui, a gente vê uma covariância importante. Mudança na covariância de forma que a frequência dessas mudanças aqui, nesse período, é maior do que nos outros períodos anteriores e posteriores. Então, basicamente, o conceito de ambientes não excepcionais se baseia em séries temporais ou ambientes de séries temporais com várias séries temporais que a distribuição não é constante. A distribuição muda bastante com o tempo e aí não necessariamente de forma ordenada, de forma previsível. E aí, basicamente, o que seria o concept drift? Entendendo esses ambientes, a gente tem o conceito que vai ser analisado como a probabilidade de x e y. Probabilidade de q, nesse caso aqui. E aí, se a gente considerar um período de tempo i e j, onde j vem depois de i, a gente tem uma diferença na probabilidade de q. E a partir daí, isso define um drift no conceito. Então, seria o conceito drift. A partir daí, a gente pode ter alguns tipos, duas classificações normalmente utilizadas na literatura para o conceito drift. Então, a gente tem, por exemplo, no drift virtual, a gente tem a diferença da mudança, por exemplo, na probabilidade de x, a probabilidade das variáveis independentes. Então, imagina que eu estou tentando prever os atrasos de voos, então, os dados de hoje, desse mês, por exemplo, ou do último ano, para tentar prever quais voos amanhã ou no próximo mês vão ser atrasados, vão estar atrasados. E, basicamente, a probabilidade dos dados que eu uso para treinar o modelo, então, probabilidade dos, como eu estou tentando prever, o atraso, então, seria a probabilidade dos dados como, de dados como temperatura de clima, dados como quantidade de passageiros do voo, dados como destino e origem do voo, eles são dados independentes, variáveis independentes, variáveis que vão ser utilizadas para prever o delay. e esse P de X, essa diferença de P de X de T para U e aí U vindo depois de T, um instante do tempo depois de T, se caracterizam o concebidurismo virtual, então, é como se eu tivesse uma distribuição diferente, uma grande diferença na probabilidade, por exemplo, de voos que saíram do Rio de Janeiro ou voos que saíram do, de um outro estado de São Paulo, por exemplo, de um mês para outro, então, isso basicamente, se eu tenho um teste e ele mostra que significativamente houve uma diferença, esse seria o concebidurismo. E aí, isso pode acontecer também para variável fim, para variável que eu quero prever. Então, se isso acontece, por exemplo, com o delay, com quantos voos, com a proporção de voos atrasados, então, isso seria uma diferença significativa na probabilidade de Y, na probabilidade de resolver o fim. Isso também seria considerado com o concebidurismo virtual. E é basicamente isso que a gente vai se basear no trabalho que eu vou apresentar aqui hoje. Para fingir de conceituação, a gente, também existe o concebidurismo real. Então, basicamente, isso aqui seria uma mudança não só nas variáveis ou, às vezes, não necessariamente é dependente, então, não necessariamente ocorreu ou sempre vai ocorrer uma diferença no drift virtual, um drift virtual para ocorrer um drift conceitual, um drift real, mas, basicamente, isso aqui seria uma mudança na variável, na probabilidade de Y dado que X. Então, verificando um pouco mais, isso aqui é uma diferença significativa na relação entre a variável fim e as variáveis que eu estou utilizando para prever. Então, isso necessariamente faz com que a fronteira de decisão mude em qualquer modelo ou, pelo menos, na maioria dos modelos. Existem modelos que podem se adaptar a esse tipo de coisa, mas, na maioria dos modelos, por exemplo, se ele vai aprender com esses dois, com essas duas variáveis aqui, a gente vê aqui do real, dos dados iniciais para o conceito do drift virtual, a gente tem uma fronteira de decisão muito semelhante. Então, a gente vê que a gente pode fazer uma fronteira aqui que vai determinar de forma muito próxima quais são as classes azuis e as classes roxas, vermelhas. Só que aqui não, aqui a gente vê que essa fronteira de decisão muda de forma importante. Por quê? Porque existe uma mudança na relação entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Então, por isso que esse tipo de drift aqui é bastante investigado e é justamente importante e, normalmente, é o que mais dá problema, mas é o que mais prejudica o desempenho dos modelos. assim, pegando histórico e pegando literatura. Além disso, a gente pode pensar no tipo de drift em relação a como eles ocorrem no tempo. Então, a gente pode ter um drift repentino que seria de um batch para outro, de um período de tempo para outro, já muda totalmente e se mantém assim. A gente pode ter o drift gradual, que seria, assim, começa a ocorrer algumas anomalias e depois isso vai sendo mais frequente até que muda-se o conceito. Você pode ter o drift incremental que, assim, o conceito está mudando de forma mais ou menos previsível ou de forma constante. Também é possível ter os os drifts recorrentes. Então, a gente vê aqui que a gente tem um padrão, houve uma mudança na distribuição dos dados, depois essa mudança voltou a ocorrer de forma que os dados tiveram a mesma distribuição que eles tinham lá no início. Então, isso basicamente seria um drift recorrente. E aí, existem algumas estratégias que são já reconhecidas para tratar drifts. Basicamente, todas elas, ou pelo menos a grande maioria, vai se basear na divisão dos dados, pensando num stream, pensando num fluxo contínuo de dados chegando, vai se basear na divisão desses dados por batches. Então, vamos imaginar que a gente cria dados de sensores, por exemplo, chegando a todo momento e cada vez que a gente juntar um batch de tempo e aí isso pode ser um dia, pode ser uma hora, o tempo que a gente quiser e for mais adequado ao modelo, a gente vai usar esses dados que chegaram, esse batch novo e comparar ele aos dados antigos que a gente já tinha. Então, basicamente, isso é o que está mostrando essa figura. Então, a gente tem novos dados, são batches novos, aí pode ser, você pode dividir no batch que você escolher e selecionar vários batches para fazer os testes, aí, isso são parâmetros que vão ser utilizados, devem ser testados na janela, devem ser testados com outras técnicas para se identificar melhor, mas basicamente são vários batches e aí você seleciona uma quantidade de batches que você vai, que você achar relevante para ser considerado como novos e testar, fazer alguns testes em relação à distribuição para os dados históricos, para os dados que você já tem, para ver, ter uma ideia de se já, se essa distribuição mudou em relação a esses dados antigos e novos. E aí, esses testes de distribuição eles podem ser variados, no nosso caso, no trabalho a gente usou teste de variança, teste de média, mas, assim, existem N testes, tanto baseados na distribuição quanto baseados em erro também, o erro do modelo, que vão, basicamente, detectar quando houve ou não um drift. E a partir dessa detecção, então, isso aqui seria a medida da dissimilaridade e um teste de estatística significante. Mas, basicamente, isso vai definir quando a tarefa ou uma tarefa específica que é utilizada para lidar com esse tipo de problema vai ser utilizada. então, basicamente, isso aqui foi o que a gente fez no trabalho e é baseado em alguns métodos que fez, especialmente, no trabalho do, eu acho, está aí, de Papa, de 2019. Então, a gente tem estratégias específicas como, assim, primeiramente, contando os batches de maneira sucessiva. A gente teria no baseline, no método baseline, no método mais simples, o treino com o primeiro batch e depois a previsão de todos os outros batches. Então, é como se eu treinasse com um período de tempo e prevesse todos os outros. Isso seria o método mais simples possível. Existe o método passivo, então, basicamente, a gente retraina passivamente, independente da detecção de drift. Toda vez que bater um tempo que a gente escolher, então, se eu, por exemplo, eu quero dizer que a cada 10 dias, o modelo que está prevendo o valor do dólar, o valor que eu preciso comprar o dólar, vai retreinar. Então, esse vai ser um método passivo. Então, independente do tamanho das janelas, tanto a janela dos dados novos quanto os dados antigos, o método passivo se caracteriza por retreinar automaticamente dentro de um período de tempo que a gente escolhe e que é fixo. E a gente também tem a estratégia ativa, que seria basicamente fazer um teste para ver, para ter conhecimento se houve algum drift e a partir da detecção do drift, ocorrendo o drift, a gente toma alguma decisão. E aí, especificamente, no nosso trabalho, o que a gente fez nesse caso da detecção de drift, quando ocorria um drift, a gente retrenava o modelo. Então, basicamente, a gente retrena conforme o tempo passa, a gente faz os testes estatísticos e caso exista uma diferença significativa na distribuição entre esses dados novos e os dados antigos, a gente retrena o modelo só com os dados novos para prever os dados mais novos. Mais não. Então, basicamente, eu tenho um saquinho em mês. Esse mês, final do mês, eu tenho os dados do mês, ou então, no início do mês eu tenho uma agenda e eu quero prever essa agenda no início do mês de quais voos vão estar atrasados em determinado aeroporto. Eu uso os dados do mês passado e comparo os dados do mês passado com os dados que eu tenho de mais histórias, que foram utilizados no treino do último modelo. E aí, se esses dados tiverem uma diferença significativa em relação aos dados do último modelo, eu retreino o modelo só com os dados novos, só com os dados do mês passado para prever o próximo mês. Então, é basicamente isso que se faz com o passar do tempo. E, assim, aí voltando àqueles problemas lá, né? Então, como é que isso se aplica, se aplicaria? Então, basicamente, hoje eu, inclusive, a gente está fazendo até um estudo para virar um artigo, né? Para tentar publicar, mas a gente testou alguns métodos especificamente de detecção, não de detecção, mas de tratamento de drift passivo. Então, hoje a gente tem um, a gente conseguiu implementar um sistema em que ele, diariamente, ele usa os dados de uma janela específica, a gente testou algumas janelas, aí no caso nosso foi 120 dias, e a cada dia ele retreina com os últimos 120 dias disponíveis o modelo para prever o próximo dia. Então, hoje, por exemplo, final do dia, acabou o dia, eu uso, eu retreino o modelo com os últimos 120 dias e prevejo o dia depois. E a gente fez essa simulação desde 2014, não é nada tão simples assim, a gente tem bastante detalhe, não é o foco dessa apresentação, mas tem bastante detalhe aí, mas basicamente a gente usou o método passivo, que todo dia a gente está retreinando o modelo para tentar prever e manter um desempenho bom. E a gente teve na simulação já um desempenho bem interessante, simulando desde 2014, e a gente pretende publicar um artigo sobre isso, a gente está terminando alguns experimentos para começar a fase de escrita, mas basicamente foi uma forma de aplicar essa análise dos drifts. Existe também a questão dos sensores, então é possível, por exemplo, nesse caso aqui, usar alguns métodos passivos, mas acredito que nesse caso aqui, nesse problema de temperatura, você possa usar, seria interessante usar alguns métodos ativos, até para identificar se a temperatura mudou de forma importante ou não, e aí se você quer prever um período à frente, você até poderia retreinar, por exemplo, em momentos de diferentes estações do ano ou momentos que são atípicos, por exemplo, se você tem um dia outlier, provavelmente ele vai, um dia que é muito quente no inverno, por exemplo, provavelmente ele vai atrapalhar muitos resultados, se você tem um dia ou uma semana, alguns dias assim, então, pode ser que seja interessante esquecer aqueles dados, treinar só com dados novos, ou depois que chega um dia e o segundo, de repente, usa aqueles dois dias para prever o próximo, porque pode ser que se mantenha assim, assim, isso normalmente é bem variado, isso precisa ser bem testado e simulado, mas são várias abordagens possíveis para aplicar esses sensores e inclusive na chip a gente está fazendo algo bem semelhante e eu estou tendo o maior prazer de poder aplicar esse conteúdo que eu estudei na acertação lá nos nossos sensores, a gente vê que existe casos de drift bastante claros, em que a média, por exemplo, aumenta muito, a variação aumenta muito, então, esse âmbito dos sensores também, essa área de sensores e de diversas áreas, sensores que podem ser aplicados a diversas áreas, também é bastante sujeito a esse tipo de estudo. E aí, entrando no tema principal da apresentação, a gente tem aqui a base de dados que foi utilizada para no nosso trabalho, então, a gente vê aqui, principalmente o drift virtual, como a gente tinha adiantado no início, isso aqui é o percentual de voos que não atrasaram, considerando um threshold de 15 minutos, então, se for mais de 15 minutos, considera como atrasado, e a gente vê que existe uma variação bem importante aqui da probabilidade de atraso com o tempo, desde 2000 até 2018, que é o período da base, e também uma variação bem grande da média de atraso, então, a gente vê que tem uma certa constância aqui, mas, em alguns momentos, existe uma variação bem importante, então, esses são são os drifts e a gente vê que o ambiente é bem estável e foi por isso que a gente pensou em usar essas técnicas para isso, para a previsão de atraso, e, bom, é isso, aí a gente entra agora na metodologia do trabalho, então, primeiro a gente fez o próprio pensamento, a integração, implementação das técnicas de drift, da ação do drift, depois nós treinamos todos os modelos para fazer a simulação, e aí a gente entrou no experimento do setup e basicamente colocou tudo para rodar, né, e aí, primeira coisa, a gente precisa explicar aqui e dar um pouco mais de detalhes sobre a base de dados, então, assim, a gente, inclusive, publicou um artigo sobre essa base de dados, a gente utiliza dados de que pude participar do Teixeira, do Cláudio, colega de curso, e a gente pôde juntar duas bases, então, basicamente, a gente juntou as bases, esse foi um trabalho bem mais do Cláudio do que meu, mas a gente juntou duas bases, uma base de temperatura, de clima, de variáveis de clima, então, temperatura, pressão, obstruções na visão, tempo, visibilidade, e uma variável de, uma variável, e uma base de voos, então, a gente tem a empresa, tem o número do voo, aqui é o código de autorização, o tipo de voo, origem, destino, e aqui se põe a base, SQE, ou, no caso, aqui só o, modelo conceitual da base que a gente criou para isso. E aí, a partir do momento que a gente juntou essas bases, a gente tinha uma quantidade de dados muito grande, e, por causa da complexidade do tamanho, assim, da quantidade de dados que a gente tinha, as pessoas reduziam isso a alguns aeroportos, que, no caso, eram mais relevantes, e a gente selecionou aeroportos pela quantidade de voos, então, os aeroportos que mais tiveram voos nesse período, que mais tiveram registro de voos nesse período, no período que a gente analisou, foi de 2000 a 2018, eles foram selecionados, então, no caso, os 10 aeroportos que mais tiveram voos foram selecionados, então, esses aeroportos aqui. Naturalmente, a gente tem uma, um viés para o Sudeste e Sul, economicamente mais desenvolvido, mas a gente ainda tem também algo no no Nordeste, na Bahia, especialmente em Salvador. Bom, e aí, as estratégias, acho que já dei uma introdução boa sobre elas, então, para revisar, a gente vai ter um baseline, que vai treinar uma base, um bet, vai pegar um bet, vai prever, nunca mais vai retreinar, vai prever todos os outros ativos, a gente vai ter o passivo, que vai retreinar periodicamente, e a gente vai ter o ativo, que vai retreinar somente quando identificar uma, um drift, e aí, a gente vai ter alguns testes estatísticos para isso, e aí, quais técnicas de detecção de turísticos que nós usamos? Basicamente, nós usamos teste de médias, e aí, a gente fazia aquele teste de normalidade, então, a gente pegava a probabilidade de atrasos agregada por semanas, e comparava as médias disso, dentro da janela que a gente usou, que foi a janela anual, então, a gente testava se de uma janela mais nova para uma janela mais antiga, a gente tinha uma diferença significativa entre as médias, primeiro, eu testava se era normal ou não, sendo normal, a gente usava um teste, sendo não normal, a gente usava outro, mas, basicamente, a gente faz o teste médio, e aí, da mesma forma, a gente tem o teste de varianças, a gente vê se as duas são normais, a gente usa o teste de varianças, se não, a gente usa o outro, e aí, tendo uma diferença significativa na variância, ele indica para a gente que houve um drift e a gente retrena o modelo com os dados novos, e aí, também, a gente implementou a detecção de drift de teste médias ou teste de varianças, então, qualquer um dos dois que indicasse uma modificação, uma diferença significativa, a gente considerava aquilo como drift e retrenava o modelo, e aí, aqui está, aqui a gráfica que eu mostrei no início que mostra a grande variação da probabilidade de atraso dentro da base de gostei que a gente tinha. E aí, quais modelos preditores, classificadores, a gente usou? Especificamente nos primeiros experimentos que vão fazer parte da minha sentação, nós usamos o Navy Base, o Random Forest e as redes neurais. Então, assim, eu coloquei aqui também o SVM e as redes neurais convolucionais porque elas, depois, a gente chegou a submeter esse artigo, tipo, o artigo pronto com todos os experimentos, teve alguns, teve um major change, teve algumas modificações que os revisores pediram e nesse meio tempo a gente já estava refazendo alguns testes, inclusive, incluindo alguns modelos que são o SVM e o regenerais convolucionais. Então, a gente espera que nesse próximo artigo, nessa próxima versão do artigo que a gente possa submeter, a gente já consiga ter o SVM e as redes neurais convolucionais que estão sendo utilizadas, já foram implementadas, só falta a gente mudar, e aí são uma das que demandam de um complexidade computacional bem alto, então, demoram um tempinho para serem treinados e aí tem toda a questão de implementação ainda que tem alguns detalhes que precisam ser feitos, mas basicamente hoje a gente vai falar desses três modelos, Navy Base, Random Force e regenerais e aí regenerais tradicionais, MLP, Multilea Process, Perception, Multilea Perception. E aí, bom, aqui a gente tem basicamente esse ataque experimental, então, de forma resumida, a gente tem D seria a base, Airport seria o aeroporto, a gente fez, além dessas técnicas, a gente utilizou tanto para todos os dados, todos os aeroportos ao mesmo tempo, quanto para um modelo para cada aeroporto, então, fazendo essa análise só para cada aeroporto sozinho, então, essa variável Airport é onde a gente define qual aeroporto que a gente vai usar, se ela for nula, o fio que a gente vai usar a base inteira, MLM seria o modelo de dependidade de máquina, T seria o tempo, então, o tempo, na simulação, o tempo presente, né, o B seria do PSS, que seria a janela, basicamente do, que a gente vai usar de treino, e aí, esse B de 1 a 3 seria 1 a 3 anos, então, aquela janela que a gente vai usar lá, ela pode ser de 1 a 3 anos para prever o ano posterior, então, basicamente, a gente tem de 2000 a 2018, a gente vai usar desde 2000 a 2002, os dados de 2000 a 2002, treinando o modelo para prever os dados de 2003, e assim vai até 2018, esse tempo aqui ele vai até 2017, porque 2017 a gente tenta prever em 2018 e para, porque não tem mais dados para frente para prever. E aí, aqui seria a técnica de detecção de drift, que ela pode ser média, variância, ou média, ou variância, e a estratégia de tratamento de drift, poder ser baseline ativo ou passivo. Então, o setup experimental basicamente foi esse. A gente tem uma análise de drift e assim, aqui se define os parâmetros, então, basicamente, quais são, qual vai ser o aeroporto, qual vai ser o modelo de aprendizagem de máquina, qual o tempo que está sendo considerado, qual o momento do tempo, qual a janela, qual a detecção de drift, qual a estratégia de tratamento de drift. E aí, inicia essa variável de resultados, e a gente tem para cada combinação dessa, a gente usa, a gente roda a simulação. e aí, no final, a gente tem o resultado disso tudo que eu vou apresentar mais a frente. Agora, especificamente. E, bom, primeira coisa, em relação aos drifts, uma coisa que a gente viu foi que aparentemente o tamanho da janela não tem muita influência na detecção de drift por média. Isso aqui são os dados completos, isso se considerar os aeroportos isoladamente, os dados, todos os aeroportos ao mesmo tempo. Então, a gente vê que aumentando a janela de comparação, não necessariamente a gente tem mais drift ou menos drift. não dá para afirmar isso. E a gente vê que, claramente, a detecção pela variância é bem menos sensível a drift do que a média. Então, se a gente usa uma detecção por variância, ela vai indicar que houve modificações menos vezes do que a técnica de média. E aí, naturalmente, a média ou variância vai ser maior do que as duas, ou igual, porque ela nunca pode ser menor do que o maior valor entre as duas. Mas, de qualquer forma, algo importante é que quase sempre a mudança na variância ela corre junto com a mudança na média, de forma que a gente vai ver a detecção por média ou variância, o valor não muda muito. no caso, só na janela de um ano para um ano, no caso de a comparação de um ano, que você tem um drift que não era uma significância na variância que não era também drift da média. Então, por isso ela fica maior do que a média, mas nos outros isso não acontece. Todos os drifts na variância também foram drifts na média. E aqui, bom, para aeroportos a gente vê que mais uma vez o padrão de menor sensibilidade aos drifts da variância é frequente para todos os aeroportos e além disso a gente vê que alguns aeroportos eles têm relativamente menos drifts do que outros. A gente vai ver de forma, isso foi interessante também, no final mais fácil de um trabalho, a gente vai ver que a quantidade de drifts que o aeroporto tem pode ter relação direta com desempenho, pode ter uma relação, uma correlação significativa com o desempenho final da predição quando a gente usa sistemas que a gente testou para prever o atraso. Bom, acho que é basicamente isso, pelas médias que a gente pode ver que estão bem diferentes, a média da variância para a média da detecção por média e aí em relação às melhores combinações para estratégia de drifts a estratégia de tratamento de drifts a gente tem esses casos, então seria o baseline passivo e o ativo com detecção por média ativo com detecção por média ou variância e ativo com detecção por variância. Então, basicamente aqui a gente tem a análise de top K porque pegando-se os top K modelos a gente calculou qual era a frequência de cada técnica dessa dentro dos top K modelos. Então, esse ponto 10 aqui, significa que nos top 10 modelos 30% deles 3 deles eram do ativo baseado na variância. Então, a gente fez essa análise pelo F1. Os melhores modelos os 10 melhores modelos de F1 eles têm eles são um pouco mais frequentes aqui em relação à estratégia ativa baseada na variância. E aí, quando a gente diminui isso para o top 5 que é o primeiro aqui a gente vê que o passivo é mais frequente. E nos outros no BC AD até o E a gente vê os indicadores. Então, F1, Recall a gente vê que nos top 5, top 10 a F1 foi alto naturalmente porque a gente teve um tempo foi um pouco mais alto de de forma esperada porque a gente fez esse top K baseado na F1. Mas a gente consegue ver aqui que de forma absoluta a gente teve o baseline como melhor média. Mas a gente vê que ele não era muito presente nos top K modelos top 5 top 10 porque provavelmente isso aqui foi um modelo uma combinação específica que teve um resultado bom mas isso não foi recorrente para outras técnicas que usaram o baseline. Por isso que a gente optou por esse modelo de top K é basicamente isso. E aí o que a gente pode ver também é que o método passivo aqui foi bem presente o método passivo geralmente tem desempenho médio de desempenho próximas aos outros e a acurácia especificamente isso aqui foi algo bem importante do estudo ela aumenta conforme a gente vai pegando os modelos que foram piores na F1 a acurácia vai aumentando por quê? Porque a gente teve casos de a gente tem muitos poucos casos de atraso então o percentual de atraso é muito baixo normalmente 15% 20% até lógico tem uma variação grande mas são poucos casos então naturalmente a acurácia se a gente pegar a acurácia a gente vai ver que ela vai ser alta e isso foi algo que aconteceu muito nos outros estudos então diversos outros estudos indicaram somente a acurácia como se fosse o único indicador usaram somente a acurácia e indicaram que técnicos que eles utilizaram para de análise de detecção de drift para tentar fazer a previsão de atraso de voo e eles se basearam somente nisso para dizer que elas deram boas ou ruins e isso a gente está vendo aqui que é uma limitação bem grande porque não necessariamente um modelo com acurácia boa vai fazer predição de boa vai ter uma precisão boa por exemplo ele vai dizer com um certo grau de certeza se aquele voo vai ser atrasado ou não justamente porque você tem uma probabilidade muito pequena tem uma uma distribuição uma prevalência muito pequena de atraso de voo naqueles dados como acurácia como acurácia é basicamente todos os os casos que o modelo acertou normalmente se você tem 15% por exemplo 20% de dados que são atraso se ele colocar todo mundo como não atraso ele já vai ter 80% de acurácia enquanto que o F1 vai ser uma uma medida de equilíbrio entre recall e precisão então seria uma média mais robusta nesse tipo de análise aqui a gente tem os resultados por aeroporto e a gente vê que existem diferenças importantes então por exemplo aqui a gente tem recall variando bastante a gente vê que no Rio de Janeiro teve 0,2 de recall mas em outros momentos teve 0,8 0,7 0,4 São Paulo por exemplo teve um recall alto a gente vê que o F1 apesar disso o F1 varou pouco e a gente também é importante ver que dentro desses que tem um F1 melhor e um recall melhor e o recall é aquele indicador que vai mostrar de todos aqueles que realmente eram atrasos quanto a gente conseguiu identificar então é bem importante e o recall está bem relacionado inversamente com a acurácia no momento que o estado pode ter uma acurácia grande e tem um recall bem baixo então isso é um viés bem importante que a gente vê em outros estudos e que a gente colocou no nosso trabalho para chamar atenção porque se essa análise for feita somente pela acurácia provavelmente o erro vai ser muito grande a conclusão vai ser equivocada bom e aí na comparação entre janelas a gente vê que as janelas 2 e 3 tiveram normalmente um pouquinho mais de forma mais frequente e aqui mais uma vez a análise do top k a gente vê que até os top 10 as duas janelas são bem predominantes em relação a 2 e a 3 são bem predominantes em relação a 1 e continua um pouco predominantes conforme a gente vai aumentando a quantidade de modelos que são piores e isso pode sugerir que janelas maiores podem ser melhores para dar resultados melhores em relação a previsão especificamente a F1 e aí em relação aos modelos a gente tem que na VBs a VBs foi mais frequentemente esteve mais frequentemente entre os top 15 modelos até o acho que ele é mais predominante até o top 30 então assim ele foi mais frequentemente definido teve frequentemente melhores resultados que os outros apesar de a rede neural ter apresentado bons resultados principalmente com base line com janelas maiores mas assim foram casos isolados então a gente não tem como falar que por exemplo a rede neural tende a ter um melhor resultado nesse tipo de problema porque foram casos específicos todas as outras combinações ela não transformou bem esse caso do Navy Base ele pode ser explicado por a gente simplificar um pouco a tarefa do modelo quando a gente identifica o drift e faz o esquecimento ou quando a gente tem o esquecimento e diminui a quantidade de dados e dá dados mais homogêneos mais semelhantes ao que ele vai prever a gente consegue simplificar a tarefa do modelo então isso pode explicar por que o modelo mais simples pode ter desempenho melhor mais frequentemente porque se ele tivesse muito mais dados e dados com muitos drifts isso poderia gerar uma confusão muito grande e o desempenho ser muito pior e aí provavelmente a rede neurais teriam um melhor desempenho porque elas tem uma necessidade maior de assimilar essa complexidade entre variações do trabalho de dados e aí esse aqui é um gráfico interessante porque a gente tem aqui as técnicas de drift essas três aqui e tem os dados de desempenho de indicadores de desempenho e aqui a gente consegue ver que naturalmente você vai ter uma correlação entre as técnicas inclusive baixa em relação a gente esperava algo um pouquinho maior em relação a variância e média mas a gente vê só 0,5 mas algo interessante aqui foi que a técnica de detecção por média e por média variância que é bem semelhante a média pelo fato do que a gente tinha falado lá em cima que na maioria das vezes ocorreu a variância quando ocorreu a tomeia média então os valores de média a quantidade de frequência que vai retreinar são muito semelhantes entre média ou variância média então esses dois técnicos tiveram uma correlação significativa e alta 0,68 0,61 com a precisão então significa que a gente teve nos nossos experimentos resultados melhores de precisão para técnicas para combinações que usaram a detecção por média isso é um resultado interessante além disso a gente vê aqui que a acuraça ela está relacionada nesse problema nos nossos experimentos ela está relacionada inversamente ao de forma negativa ao ao F1 então significa que quanto maior o F1 menor seria a acuraça isso também é bastante importante visto que diversos outros artigos mostraram que assim utilizaram a acuraça somente para definir uma técnica como boa ou ruim então e com problemas e bases de dados bastante semelhantes então isso foi algo importante que a gente identificou e que foi citado também no trabalho e é isso o que a gente teve de conclusão então existe um equilíbrio bem interessante entre as técnicas então é muito difícil dizer que uma técnica vai ser melhor do que outra sempre então obter uma probabilidade maior de ser melhor que outra o método passivo teve um desempenho um pouco melhor em alguns momentos mas existiram combinações que tiveram o baseline por exemplo demonstraram resultados bons também então esse idealmente deve ser simulado e testado e antes de ser implementado não é algo simples de bater o martelo para definir aí como eu disse a estratégia passiva foi mais frequente de 5 a 10 melhores combinações a estratégia ativa com detecção de drift por variância também mostrando resultantes bastante semelhantes essas historicamente foram as duas melhores por ou pela frequência que elas chegaram lá nos top-k e em relação às técnicas de detectão de drift a média mostrou a correlação significativa com a precisão como foi mostrado no gráfico anterior acurácia em modelos que foram tiveram um recall e acham bastante ruim foi alta então além de ser alta foi semelhante a outros estudos da literatura então foi como eu falei durante o trabalho e isso é bastante relevante porque mostra um viés grande em outros estudos que analisaram problemas semelhantes então é isso é algo que a gente conseguiu fazer de usar a F1 recall e precisão para dar para dar uma importância maior de resultados e para trabalho de futuros a gente pensa e recomenda realizar a otimização de hiperparâmetros isso é um ponto importante a gente só fez a otimização de hiperparâmetros do primeiro ano então a gente pegou o primeiro batch fez a otimização de hiperparâmetros com o próximo ano próximo batch e esses parâmetros foram utilizados por toda em toda a base então isso pode explicar por exemplo o desempenho ruim do 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 que acaba sendo mais sensível a otimização de hiperparâmetros e até dar regenerais é apesar dela ter tido alguns pontos alguns pequenos casos alguns casos raros um desempenho bem interessante e outra coisa que também indicou é que usar mais janelas e mais aeroportos dá mais dados para terminar os modelos e aí tendo um recurso maior bem maior pode ser não seria algo simples mas caso seja possível seria algo útil pode em teoria pode ser que aumente o desempenho dos modelos é é isso é é isso eu agradeço todo mundo que pode parar um pouquinho para ver a apresentação e acho que a gente está aberta a perguntas agora pois bem Lucas muito legal a apresentação valeu mesmo é muito interessante é bom como você mesmo aí já fez aí me me facilitou já a vida ele já anunciou a gente tem então agora no caso um momento para perguntas aqui caso alguém não tenha perguntas para fazer por favor o chat está aí aberto já temos aqui duas inclusive feitas pelo Caio Seda eu vou estar aqui apresentando elas aqui no caso para você Lucas para que você possa estar falando um pouquinho sobre elas a primeira no caso está aqui na tela onde o Caio pergunta o seguinte o retreno fornece um hardware set para o modelo mas a pena dessas informações não pode ser ruim a longo prazo sim é assim esse tipo de de problema né praticamente a maioria das hipóteses que a gente levanta elas são muito difíceis de serem validadas a priori tem experimento então acaba sendo algo muito empírico assim logicamente a gente sabe que se houver por exemplo dados semelhantes lá no passado passado mais longo que foi esquecido para com dados que chegaram novos provavelmente eles vão ajudar teoricamente tirar ele seria ruim mas o grande problema aqui é conseguir identificar bem quais seriam esses dados porque eles seriam semelhantes ao aos novos dados porque eles seriam importantes como eles seriam identificados e aí algo que é bastante difícil a partir de qual momento a gente utilizaria quais dados especificamente são qual período de tempo que esses dados poderiam ser relevantes poderiam ser úteis para fazer uma previsão mas assim o que eu conheço é que existem técnicas que já conseguem fazer uma janela móvel então assim é adaptativo então basicamente ele vai testando e a partir dali ele muda uma janela e encerra para de esquece tudo que ocorreu para trás e passa a selecionar só passa a usar só aqueles dados de forma incremental aí você não tem um esquecimento contínuo você tem um esquecimento só daqueles dados naquele momento que você ouve que você identificou um drift só que a partir daí a buscar dados que já passaram muito tempo e foram esquecidos é assim pelo menos eu ainda não conheço nenhuma abordagem e eu acho que isso pelo menos a priori é é bastante complexo de fazer seria bastante interessante de investigar isso é uma boa área de investigação de estudo uma boa de mestrado uma boa dissertação de mestrado até de doutorado uma outra pergunta também aqui no caso do próprio Caio foi essa daqui no caso exatamente sobre como seria então a utilização de um modelo de retina oral recorrente no caso LSTM GRU com o método de dedicação de drift saberia dizer se isso permitia uma maior flexibilidade do modelo ou não necessariamente geralmente quando a gente usa esse tipo de técnica o LSTM ele tem uma uma lógica aplicada a ele que se adapta aos drift então existem trabalhos que fazem essa previsão de forma semelhante de série temporal somente com o LSTM sem usar essa aplicação de drift de esquecimento de dados até porque o próprio LSTM ele vai naturalmente ver dar uma importância maior para os dados que estão mais próximos do presente no caso de hoje por exemplo ele daria mais valor a uma janela que a gente seleciona lá de 10 dias ou 10 horas de a medida que a gente quiser e daria menos importância gradualmente aos dados mais antigos e aí conforme eles são mais antigos menos importância eles vão ter então isso naturalmente vai lidar bem com o drift então por isso que eles normalmente são utilizados em séries temporais não estacionárias e tem bons resultados em séries temporais não estacionárias então normalmente quando isso é comparado compara-se o LSTM sem uma técnica de direção de drift então naturalmente ele vai espera-se que ele se adapte ao drift e resolva esses problemas mas assim pode ser é sempre lógico que usando essa técnica de esquecimento e de retreno para um LSTM também possa ser útil só que assim por por esperar-se que não essa melhora não necessariamente vai ser muito grande porque ele já treta isso é provavelmente não seria não é algo que é muito investigado por exemplo eu não conheço nenhum um artigo que usou uma técnica de drift junto com o LSTM é bom e aí se ele permite uma maior flexibilidade ou não aí a gente só consegue responder de forma empírica é a gente só consegue responder testando e fazendo a simulação para especificamente na área com os dados que vão ser os dados da área que você quer investigar mas assim isso necessariamente precisa ser testado empiricamente acho que a priori não tem muito como dizer se ele seria melhor ou pior se ele seria melhor resultado ou pior resultado do que uma técnica de detecção de drift aplicada a um retreno de modelo de modelo mais simples no caso perfeito perfeito e até assim aproveitando um pouco dessa pergunta aqui no caso do Caio também tem uma para você que era no seguinte sentido por exemplo você trabalhou sempre com esse intervalo de tempo de um ano eventualmente você tinha janelas no caso de treinamento por exemplo sempre em múltiplos de ano um ano para treinamento e no caso tentando prever um ano para frente ou dois anos treinamento treinamento e assim eventualmente seria interessante por exemplo você ter no caso uma janela com uma assim com esse tamanho atômico menor para você poder assim porque o que eu imagino tipo assim se você por exemplo se no meio de um ano acontece algum tipo de evento sei lá lança um novo aeroporto por exemplo sei lá ou acontece algum tipo de catástrofe e o aeroporto é desativado isso eventualmente impactaria nos atrasos assim de maneira substancial possivelmente para outros aeroportos porque como é uma rede a coisa reflete eventualmente outros aeroportos também e aí assim o modelo em si ele talvez demorasse para refletir esse tipo de modificação do sistema como um todo isso é um fato o que você acha nesse sentido? O principal motivo de ter usado uma janela maior é assim na literatura as janelas normalmente são menores de hora dia às vezes semana o motivo de a gente ter usado essa janela maior foi para incorporar as tendências de sazonalidade então a gente queria colocar a sazonalidade dentro do modelo por isso que a gente fez uma e a gente sabe que essa sazonalidade normalmente ela varia dentro do ano dentro do ano a gente sabe que ela vai se repetir de forma mais ou menos constante para os outros anos a não ser que você tenha um evento como você falou um evento mais específico mais catastrófico ou específico mesmo da aviação mas assim é precisa ser acho que para a gente saber se um modelo é melhor que o outro ou um parâmetro é melhor que o outro a gente precisa testar logicamente a pior a gente consegue saber assim em teoria ele seria mais ele sedataria mais rápido porque detectaria mais rápido o drift porque ele pegaria já num mês ou numa semana já detectaria que houve drift e já retreinaria o modelo mas bom será que é será que retreinar o modelo com menos dados ou fazer essa comparação é é vai melhor se tem um desempenho melhor do que usar os dados de anos aí a gente só sabe testando comparando diretamente na mesma base na mesma com as mesmas técnicas porque assim é é é bastante é bastante específico nesse tipo de análise cada um resultado a gente vê isso em vários trabalhos um resultado que vai muito bem um artigo para a mesma base ou para a base semelhante por exemplo a base nossa de voos no Brasil é a base de voos dos Estados Unidos ele pode dar resultado diferente pode ter uma técnica uma combinação de técnicas que a gente pode ir muito bem aqui mas lá não mas na base dos Estados Unidos não então é acho que isso é bem específico né sempre importante ser bem empírico e testar essa simulação da melhor forma possível perfeito 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 sem sem dúvidas negócio funcionar na prática né é tem que sensibilidade é muito assim cara a gente tem que tem que ser bastante empírico perfeito perfeito é e assim uma uma até um um comentário aqui comentando aqui no caso até o que o Lucas o que o Caio perdão aqui no caso sobre exatamente ah perguntar exatamente pensando nesse caso dou-nos uma janela maior um modelo mais flexível acho que só testando mesmo pois é né até acho que estamos todos aqui nós três aqui Caio eu e Lucas aqui concordando nesse ponto então de que ah eventualmente a gente talvez até pudesse ter mais flexibilidade né mas realmente para avaliar desempenho a gente poderia é uma questão de experimentar de repente fica até uma sugestão aí o o o o Lucas aqui pegando a ideia do Caio para você ter mais aí no caso um modelo para comparar aí no caso nessa sua avaliação experimental aí também saber como é que de repente o LSTM aí no caso né ou algum outro poder incremental se sai aí né sem detectar drift mas tentando passivamente esquecer os dados antigos né por assim dizer né fica aí uma naquele naquela naquele trabalho do do Day Trade a gente já usa o LSTM já conseguiu implementar olha legal então perfeito perfeito a gente vai fazendo o set de melhores e vai tentando comparar perfeito perfeito excelente poxa então assim é Lucas poxa mais uma vez assim muito obrigado aí pela sua pela sua apresentação assim foi foi para lá de interessante assim é como até falei com você aqui em off antes da gente começar é um assunto que é para mim particularmente falando assim muito interessante todas as questões também de concept drift de aprendizado exatamente no caso de dados em fluxo contínuo mas foi não bom não só para mim mas também certamente para a plateia aí no caso a gente teve essa interação boa com o que a gente esteve assistindo então também queria agradecer para todo mundo que também esteve aqui com a gente ao vivo muito obrigado pela participação pela atenção e assim né só reiterando também né no caso essa ideia aqui no caso dos seminários em si é um objetivo tem assim é um trabalho do PPC em si no caso que tem como objetivo manter próximos docentes discentes e egressos e comunidade aqui no caso né exatamente assim esse é o nosso ponto de encontro aqui semanal nas terças da noite e aí eu digo também no caso para todo mundo que está assistindo que caso se interesse por favor se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo aí avisos dos próximos seminários que vão estar acontecendo também e também assim né para quem eventualmente postar aqui através desse desse nosso desse nosso tipo de 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 evento conhecendo um pouquinho né tendo contato inicial com o PPC aqui em si você pode aí no nosso canal também encontrar vídeos dos professores falando sobre o programa no caso sobre os trabalhos que eles desenvolvem os temas de pesquisa que eles têm interesse no momento e tudo mais e assim conhecer um pouco mais do programa quem sabe está aí ingressando aí no caso em breve se tornando aí no caso um aluno colaborador nosso desde já faço aqui as boas-vindas para todos os interessados nesse sentido tudo bem então mais uma vez Lucas brigadão e boa noite para você e para todo mundo valeu cara boa noite tudo bom obrigado pela todo mundo que pôde assistir aí abraço tá ok abraço tchau 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 tchau